Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Samira, seja bem-vindo ao meu vídeo. Eu sei que você tá aí procurando informações sobre a Bella Vitan, você talvez já tenha até assistido outros vídeos aqui no YouTube sobre ele, mas você ainda tá em dúvidas, você tá querendo saber se realmente vale a pena você comprar esse produto, se realmente é seguro você tá fazendo uso dele, se ele vai funcionar pra você. Então eu tô aqui pra poder te passar todas as informações e eu quero te contar três pontos que eu considero essenciais pra você saber antes de começar a usar o Bella Vitan e principalmente pra evitar que você se decepcione e também que você perca o seu dinheiro. Então esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, não pula ele, tá? E assiste tudo com bastante atenção que eu te garanto que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas esclarecidas e vai poder decidir se o Bella Vitan é ou não a melhor opção pra você. E a primeira coisa que eu tenho pra te falar é que o Bella Vitan, ele não é um remédio, ele é um suplemento em cápsulas com ingredientes naturais que vai cuidar da saúde da sua pele. Então se você tá aí sofrendo com as estrias, às vezes tem meninas até que passam maquiagens assim na estria pra poder disfarçar, mas às vezes no seu caso nem maquiagem não tá resolvendo mais, ou então se você tá com problemas de celulite e dependendo da roupa que você coloca, fica marcando no tecido, os buraquinhos na pele. Tem também as varizes, que é um problema muito incômodo, que além da parte estética, que atrapalha muito a nossa autoestima, tem também a parte de você se sentir bem. As varizes geralmente dão aquele peso nas pernas, dá aquele cansaço, aquele incômodo. Então se você tá sofrendo com todos esses problemas, mas você já tentou de tudo, não teve resultado, ou então você não tem dinheiro pra poder ir numa clínica fazer tratamentos de estética, que esses tratamentos são caríssimos, o BelaVitam é uma ótima opção pra você, porque além dele tratar de todos esses problemas, ele é um produto natural que não vai te causar nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação, e ele age no seu organismo repondo várias vitaminas, vários minerais que são muito importantes, e ele deixa a sua pele também mais firme, ele rejuvenesce e regenera as células, e também deixa a sua pele com aspecto mais hidratado. O único cuidado que você precisa ter com relação ao BelaVitam, é na hora de comprar ele, porque o BelaVitam só pode ser vendido no site exclusivo do fabricante, que é o site oficial. Então, se você vê ele sendo oferecido em outros lugares, não compra, porque provavelmente você vai estar adquirindo uma réplica, um produto pirateado, que as pessoas estão vendendo usando o nome do BelaVitam, por causa da forma que esse produto tá fazendo. Lá no site você vai ver tudo direitinho, que o fabricante, ele explica isso, que o BelaVitam só pode ser vendido lá, inclusive lá tem o CNPJ do fabricante, ele é aprovado pela Alvisa, é tudo direitinho, tá? Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, também nos comentários, o site, pra na hora que finalizar esse vídeo aqui, você ir lá olhar as informações tudo direitinho. Lá no site você vai ver também o depoimento de várias pessoas que fizeram o uso, que ficaram muito satisfeitas com o BelaVitam. Lá também você vai ver que o fabricante te dá um prazo de garantia de 30 dias, que é justamente pra você poder experimentar o BelaVitam, e se você, por algum motivo, achar que não teve resultado, que você não gostou, o fabricante vai te devolver todo o seu dinheiro. E lá também você consegue comprar vários kits, com até 60% de desconto. E esse desconto que o fabricante te dá, é pra te incentivar a fazer o tratamento completo, que também é o terceiro ponto que eu quero te falar aqui. Esse também é um ponto muito importante, que eu considero essencial pra você ter um bom resultado, que é o fato do BelaVitam, apesar de não ser um remédio, né, como eu falei, é um suplemento natural, ele não causa efeitos colaterais, ele não tem contraindicação, ele não engorda, não tem açúcar, ele não interage com o anticoncepcional, porém você precisa fazer o tratamento certinho. Tem que seguir a risca o tratamento, porque como ele é um produto natural, precisa de um tempinho no seu organismo, pra ele poder começar a fazer resultado. Então você precisa tomar todos os dias, duas cápsulas, junto com as principais refeições, pode ser uma no café da manhã, outra no almoço, ou então a primeira no almoço, a outra no jantar, isso é você que decide, mas você tem que tomar todos os dias, não pode esquecer. E o fabricante também, ele recomenda que você faça o tratamento de, no mínimo, três ou seis meses. Seis meses é o máximo, pra você poder ter o melhor resultado possível do Belavitan. É claro, né, que tem pessoas que já tem resultado no primeiro mês, tem pessoas que já precisam de mais um mês, pra ter um resultado, assim, realmente aparente, cada organismo reage de uma forma, né, mas o ideal é que você faça o tratamento de três ou seis meses, pra poder dar tempo do seu organismo absorver todas as vitaminas, todos os nutrientes do Belavitan, e realmente tratar a sua pele, regenerar e acabar de vez com a celulite, com a estria e também com as varízes. Então, esses são os três pontos essenciais pra você poder ter um bom resultado com o Belavitan, pra você não se decepcionar com esse produto, e principalmente pra você não estar simplesmente pegando o seu dinheiro e jogando no ralo, né, hoje as coisas estão tão difíceis que a gente não pode se dar o luxo de pegar o nosso dinheirinho e jogar fora, assim. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses pontos que eu passei aqui, pra você não se decepcionar, tá? Então, é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e fique com Deus!